Meus irmãos, a paz do Senhor. Levante uma mão bem alta e diga a vitória já é nossa. Só quem crê no que falou e no que ouviu, dá um brado de glória para Jesus. É uma alegria poder estar convosco nessa terceira cruzada. Participando de uma noite tão linda e tão ímpar. Eu vou dizer, aproveita, porque essa noite nunca mais vai se repetir na história. Eu sempre recomendo para as pessoas, viva intensamente. Cada dia, cada momento. Às vezes você vai para um passeio e você deixa de viver aquele momento. E você se esquece que nunca mais vai se repetir. Às vezes você está com uma amiga, um amigo, a conversa está tão gostosa. E você com uma pressa para ir embora, estragando todo momento. Mal sabendo que aquele momento também nunca mais se repete. Diga para alguém do seu lado, essa noite é para cultuar intensamente. Só quem entendeu, libera a maior glória que trouxe. Glórias a Deus. De pé ainda como nós estamos, já pega a sua Bíblia. Nós vamos ao capítulo de número 19 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Eu quero compartilhar algo de Deus com vocês. Deus abençoe ao nosso apóstolo Valdivino Freitas. O homem imparável, nada para. Sempre em atividade, pregando, ministrando. E eu reconheço que o Senhor me convida. Não é porque falta mensagem no Senhor. É simplesmente para compartilhar aquilo que Deus te deu. Eu venho com muita honra e muito respeito ao seu ministério. Eu sei que se eu não pregasse aqui, o Senhor iria pregar com tanta unção, tanta graça. E Deus estaria usando muito, até mais que eu, pela experiência e caminhada que já tem com Deus. Que Deus continue abençoando todos os pregadores, que já falaram aqui antes de mim. Deus abençoe os senhores e continue o vosso ministério. Tudo para a glória de Deus. Lembrando que é tudo sobre Deus. Tudo sobre Jesus. Nada sobre você, nada sobre eu. É tudo sobre Jesus. Glórias a Ele. Pastor Diego Pacola, Deus continue te honrando. Na liderança, na condução de toda essa cruzada. Eu sei os desafios que nós enfrentamos para realizar um evento como esse. Talvez você é muito bom para criticar. Mas você não sabe nem como promover um evento que dá 10% desse. Então eu vou te dar uma dica. Antes de criticar, vai lá e faz uma cruzada. Depois que você fazer, aí você para para analisar a sua primeiro. E ver se ficou perfeita. Se não ficou perfeita, não dá para criticar ninguém. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não perca tempo criticando nada. Melhor ainda, hein? Nem dê ouvido para os críticos. Eles só são porque alguém ouve eles. Ignora essa turma. Pastor, mas por que ignorar o crítico? Já viu rua com o nome de crítico? Viela com o nome de crítico? Praça com o nome de crítico? O estado que nós moramos chama Estado de São Paulo. É homenagem ao apóstolo Paulo. Você viu algum estado com o nome crítico fulano de tal? Crítico não é ninguém aqui. Depois que morre, continua sem ser ninguém. Nunca foram e nunca serão. Porque eles não fazem nada. Eles só criticam quem está fazendo. Ao invés de criticar, faz alguma coisa. E você que fica se ofendendo com o crítico, não ligue para a crítica construtiva de quem não está construindo coisa alguma. Segue em frente. Deus tem coisas melhores para você. O primeiro que me ouve já levanta a mão e diga, Obrigado, Jesus. Glórias a Deus. Lucas capítulo de número 19. No capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso de número 1. E tendo, pois, Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ouvir, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Glórias a Deus. Vai ter salvação lá na sua casa. Vai ter, é profético. Deus abençoe, pastor Alexandre, homem de Deus, lá de Itatiba, que os céus continuem abertos sobre a sua vida. Presbítero Alain, dá um sinal com a mão. Quem mais está contigo hoje aí? Cadê? Está sozinho hoje? Sozinho, Deus te abençoe, que os céus continuem abertos. Gostou? Esse homem de Deus, faz umas vigílias poderosas. Elias Fausto, não é isso? Não é Elias Fausto. É boca de Deus, é uma trombeta de avivamento naquela cidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Levante o dedo indicador mais alto que você pode. Se puder, vira só esse retorno um pouquinho para a minha direção. Então, levanta o dedo indicador mais alto que você pode. Você vai profetizar para três pessoas. Quantas pessoas eu disse? Três. Mas isso não dá certo assim, bem baixinho isso. Só dá certo se você soltar a sua voz. Você vai falar com voz profética, bem forte, dizendo, esse é o ano da sua vitória. Espera, 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 espera. Mas vou te pedir, seja seletivo, Bispo Airene, é muito importante ser seletivo. Porque tem gente que vai falar as coisas para qualquer pessoa. Tem gente que não está pronto para ouvir. Só de se olhar na cara dele assim, já te desanima. Então, nem olha, nem olha. Pleno ano de pandemia, ano de luta. Você vai ficar olhando para quem tem cara feia, daqui a pouco você pega o Covid. Então, é melhor você olhar só para quem está pronto para receber, animado até para cima. Você vai levantar o dedo e vai liberar para três. Bem alto. Um, dois, três. E aponta. Esse é o ano da sua vida. Glória! 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 O primeiro que tiver coragem de dar um grito de glória vai receber. Glória! Aleluia! Glória! 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 Eu quero falar com vocês essa noite. Está bom o som? Está ótimo. Está bom? Muito obrigado. Eu quero falar com vocês essa noite sobre o tema Ponto de Referência. Eu disse ponto do quê? Referência. Quando eu falo sobre referência, eu estou falando exatamente, exclusivamente. Pode tirar o fundo por enquanto, por favor. Eu falo exclusivamente e com toda clareza acerca de geografia, de localização. Referência trata exatamente desse ambiente que nós estamos. A sua localização. A sua geografia. O lugar aonde você está. A quem ignore as leis. E o universo que Deus criou, Ele foi criado com leis. As leis não são opcionais. Elas têm que serem respeitadas. Elas têm que serem cumpridas. Basta que você leia a Bíblia. E a Bíblia mostra várias leis. Você quer ver uma das leis da Bíblia? A lei do pedir e receber. Quando você pede. Quando você sabe pedir. Você vai receber quando você pede. Respeitando os princípios da palavra de Deus. Uma outra lei muito poderosa. É a lei do bater e abrir. Você vai bater. Mas a porta vai abrir. E quem bate. Quem já bateu. Sabe do que eu estou falando. Porque já viveu alguma experiência. Do bater. E ver a porta se abrindo. Existe outra lei. Que nós utilizamos muito. Principalmente na hora do ofertório. A lei do plantar. A lei do colher. E nós deixamos claro. Que quem planta. Colhe. Se você não está gostando. Das suas colheitas. Melhore a sua semente. Se esse ano está sendo um ano ruim. Presta atenção no ano passado. O que você plantou em 2020. Para colher em 2021. O que você plantou ao longo da sua vida. Para ter uma saúde tão debilitada hoje. Você plantou saúde ou plantou doença. A vida inteira. E a Coca-Cola. E a noites embaladas. Em farras. Em bagunça. Comendo o que não deve. O que não deveria. Sem nenhuma regra. O sedentarismo. E hoje. Está colhendo o pior da saúde. Porque o que você plantou. É o que você está colhendo. A lei. E a geografia. Ela também é uma lei. Se você quiser ter uma vida bem sucedida. Se você quiser crescer. Se você quiser romper. Você tem que entender das leis geográficas. Aonde você deve se posicionar. Esse é tão fato. Que você já ouviu várias histórias. De pessoas que pagaram preço alto. Que nunca deveriam terem pagado. Exatamente por estar no lugar errado. Estava no lugar errado. E no lugar errado foi pego. Estava no lugar errado. Quantas pessoas que perderam a vida. Não foi porque cometeu um crime. Exatamente. Resolveu parar no lugar errado. O princípio geográfico. É um dos maiores princípios. Que você vai conhecer em toda a sua vida. Enquanto eu falo isso. Eu me lembro daquela história muito conhecida. A história do garotinho que queria saber o tamanho de Deus. E o seu pai deixou claro. Que isso estava relacionado com a geografia. Com a referência. Papai aproveitou que passava um avião cortando o céu atmosférico. E o pai disse. Filho Deus. Ele é do tamanho desse avião que está passando. O menino disse. Pai é tão pequenininho. O pai guardou aquilo. Então o menino achou Deus pequenino. Aí um dia o pai leva esse menino até o aeroporto. E consegue aproximá-lo do avião. Ele pergunta. Pai esse avião é aquele mesmo que eu vi lá em cima? O pai disse sim. Mas pai é muito grande. Ele é enorme pai. Ele não é pequenininho como eu vi. Papai então respondeu assim a Deus. Se você está longe. Parece que ele é pequeno. Mas quando você chega perto. Você descobre. Ele é maior que o teu problema. Ele é maior que a tua dor. Ele é maior que a tua adversidade. Ele é maior que os teus erros. Ele é maior que os seus pecados. Ele é maior que todas as suas falhas. Ele é maior que a luta que você está atravessando. Ele é maior que os inimigos que estão te perseguindo. E esse Deus que é maior que tudo tem vitória reservada para quem está ligado. Ele é maior. Ele é maior. Então o menino entende quando o pai lhe ensina. Que tudo vai depender da geografia. Não é de hoje que o princípio geográfico ele é ensinado ao longo da Bíblia. E algumas pessoas não entendem. Jesus fez questão de ensinar muito isso. Muito, muito. Jesus disse várias vezes. Que um dos segredos dele fazer tudo o que ele fazia. Era por causa da sua geografia. Jesus dizia, eu estou andando na terra. Estou andando na terra. Mas eu estou no Pai. Eu não estou nas minhas ideias. No meu mundo. Nas minhas conexões. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Jesus foi ensinar os seus discípulos. Sobre o segredo para uma caminhada bem sucedida. Jesus foi ensinar os seus discípulos. O segredo para você ter vitórias. Ter conquista. Alcançar grandes resultados. Jesus deixou claro. Em João capítulo 15. E o verso de número 7. Olha o que Jesus disse. Se vós estiverdes em mim. Ele está dizendo, depende da geografia. Não é o que você faz simplesmente. É onde você está. É por isso que é importante. Onde você congrega. Onde você estuda. Onde você lê a Bíblia. Onde você para para orar. Onde você se alimenta. É a geografia. Jesus deixou claro. Se vós estiverdes em mim. E a minha palavra também. Não pode estar só no papel. A minha palavra não pode estar nos pergaminhos da época. Nos papiros. As minhas palavras têm que estarem dentro de vocês. Quando isso acontece. De vocês estarem em mim. E a minha palavra está em vocês. Tudo o que pedir. Tudo o que pedir. Vai ser feito. Vai ser realizado. Vai depender de onde você está. Porque esse é princípio do evangelho. É princípio da nossa fé. É só ler a Bíblia. Que Paulo deixou claro. Que a nossa fé não está associada. A filosofia grega. A filosofia grega que muitos trazem até para a igreja. Dizendo você tem que ser primeiro. Para depois ter. O que interessa não é o que você tem. É quem você é. Nunca foi assim na Bíblia. Esse não é o princípio. O princípio que Paulo ensina. Na segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5. E o verso de número 17. É esse. Se alguém está em Cristo. Se alguém estiver em Cristo. Perceba que é o está. Não é se alguém é crente. Não é se alguém é bom de Bíblia. Não é se alguém é teólogo. Não é se alguém é portador de uma comunicação fantástica. É se alguém estiver em Cristo. Aí sim ele passa a ser alguma coisa. Se ele não está. Ele não é. O ser. Não depende exatamente do ser. O ser depende do estar. Se está em Cristo. É nova criatura. Se está em Cristo. É mais que vencedor. Se está em Cristo. Já tem conquista garantida. Se está em Cristo. Está triunfando. Se está em Cristo. Vai dar a volta por cima. Se está em Cristo. Vai vencer toda a crise. Se está em Cristo. Ainda que caia. Não vai ficar prostrado. Deus vai te levantar de novo. Se está em Cristo. As coisas não vão dar certo. Para quem trouxe maior glória. Levanta as suas mãos. Porque eu vou profetizar. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Só quem está em Cristo. Abre a boca para dar glória. Já deu. Já deu. Já deu. Vai depender de onde você está. É a sua geografia. Às vezes você é alguém até legal. Às vezes você é um homem bom. É um obreiro que tem futuro. Às vezes você é até um músico muito bom. É um cantor bom. Um músico bom. Mas porém os lugares aonde você anda. Sugam. Todas as suas energias. Os lugares por onde você passa. Rouba a sua comunhão com Deus. Os lugares aonde você frequenta. Te afasta do altar. Às vezes você é até um pastor. É até um pregador. Mas os lugares que você frequenta. E eu não falo só da geografia física. Até a geografia digital. Os sites que você frequenta. Frequenta. Os endereços que você coloca lá para pesquisar. São endereços que estão te destruindo. Os lugares aonde você vai. Tem um poder muito grande. E o texto que eu li com vocês trata disso. Ele está tratando de um homem chamado Zaqueu. Qual é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu sabia que oportunidades têm que ser aproveitadas. Eu sempre falo para as pessoas todos os dias. Gente. Não tenha tempo para odiar. Não tenha tempo para pensar bobagem. Não tenha tempo para fazer besteira. Não tenha tempo. Nem para ficar se abatendo com o que estão falando ao seu respeito. Primeiro. Você só tem um dia para viver. Só um dia. Você vai usar o único dia que você tem para perder tempo com essas coisas? Jamais. O seu dia para ser utilizado com inteligência. O Zaqueu aproveitou que aquele dia era um dia especial. Ele então saiu de casa. E ele saiu decidido. Queria ver Jesus. Porque Jesus estaria passando por ali. O Zaqueu não conhecia a agenda de Jesus. Mas a agenda de Jesus. Já estava dizendo que aquela era a última passagem dele por Jericó. O Zaqueu então decide que ele quer ver Jesus. É uma decisão fantástica. Não é sobre ver pregadores. Não é sobre ver cantores. Não é sobre ver o que você vê na internet. Tem gente que só vai na internet em busca de notícias da vida dos outros. Não. Não. O Zaqueu parou e disse eu quero ver Jesus. Eu não quero olhar o Pedro. Não. Não. Não é sobre o Tiago. Não é sobre o Lázaro que ressuscitou e não me interessa. Não é o Lázaro. Não é. Não. 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 Não é o filho da viúva de Naim. Eu quero vê-lo. Mas quando o Zaqueu. Ele vai para o ambiente. Aonde Jesus estaria passando. Ele viu as limitações. Eu quero que você entenda todos os dias. Que todas as barreiras que existem. Foram feitas para serem rompedas. Você tem que entender que aonde há um problema. Há uma solução escondida lá dentro. Eu quero que você entenda que aonde há uma dificuldade. Há uma oportunidade esperando por você. E o Zaqueu quando vê aquela dificuldade. Ele libera a criatividade. Ele não se fecha. Ele não se tranca. Eu convivo com muitas pessoas. Geralmente quando eu estou com as pessoas que não tem fé. Que não tem fé. As palavras que elas falam diante das dificuldades. São as mais horríveis que tem. Dá até angústia ouvir essas pessoas. Elas fazem mal. Mal para quem caminha com elas. Ah, não vou conseguir ter o problema. Quando não, xinga palavrões horríveis, ridículos. Olha o que aconteceu. Olha isso. Olha aquilo. Imagine o Zaqueu. Ele sai de casa para ver Jesus. Quando ele chega no ambiente. Há uma multidão tão grande. Que ele não está conseguindo ver Jesus. Ele vai xingar? Não. Ele vai reclamar? Não. Se você é boca suja. Se você xinga muito. Reclama de tudo. Não reclame da carteira vazia. Não reclame das dores de cabeça. Não reclame do fracasso em todos os seus relacionamentos. Porque é isso que você constrói mesmo. E é isso que você vai receber. Imagina se o Zaqueu fossem aqueles que desistem. Tem os que reclamam. E os que desistem. Eu não vou mais nesses cultos. Olha o culto lotado. Não tem onde pôr gente. Eu não sei o que Jesus tem na cabeça. Ele não poderia pelo menos fazer uma organização. Uma estratégia. Para não vir tantas pessoas para o ambiente. O Zaqueu não reclama. O Zaqueu vê a multidão. E ele começa a pensar no seguinte. Que na vida há um princípio chamado princípio geográfico. Se você entender esse princípio hoje. Você vai ver que fofoca não pode te atingir. Inveja. Aí a inveja só vai fazer uma coisa. Qual é? Ela só vai matar o invejoso. Não se preocupa. Não é sobre você. É sobre o invejoso. Você vai ver que disse, me disse. Não vai te atingir. Quem fala mal de você. Aonde quer que seja. Não vai te atingir. Porque você vai estar em um lugar privilegiado. Eu vou melhorar. A Bíblia diz até no Salmo 91. Que aquele que habita. Olha a localização. Aquele que habita. Aonde? Em Hortolândia? Não. São Paulo? Não. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Levanta o teu dedo. Levanta o teu dedo. Aponta para alguém. Diga. Deus vai te esconder de quem quer o teu mal. E quer te destruir. Deus vai te colocar no esconderijo do Altíssimo. Os vencedores que acreditam. Já erga a mão direita. Erga a mão esquerda. Abre a boca. A glória que você dá. Vai ser do tamanho do livramento que Deus está liberando. Oh glória. Oh glória. Oh glória. É a sua localização. É a sua geografia. Aonde você se posiciona. Aonde você está. O Zaqueu parou e pensou. Tamanho eu não tenho. Porque nada é sobre tamanho. Coloca na cabeça. Não é sobre tamanho. Não, não, não. Não é sobre cor de pele. Essas ideias que eu sou preto. Eu sou pequeno. Eu sou velho. Eu sou novo. Não tem idade para o diabo usar. Quando o diabo usou Hitler. Ele não era um jovenzinho não. Ele já era de idade. Pastor. Como é? Os homens que promovem as guerras do mundo. Eles já são idosos. Cabelos grisalhos. Na Cracolândia tem crianças sendo usadas pelo diabo. Nos morros cariocas. Nas favelas do Brasil e do mundo. Tem adolescentes carregando fuzis. Se não tem idade para o diabo usar. Pessoas também não tem idade para Deus te usar. Deus vai te usar. Alguém entendeu? Lá na porta. Deus vai te usar. Vou melhorar. E é ainda em 2021. Você diz o ano está acabando. Ainda dá tempo. De Deus calçar calçado nos teus pés. Colocar uma espada na tua mão. Um capacete na tua cabeça. Tem gente recebendo. A batalha pode estar travada. Mas a vitória vai ser do crente que está dizendo. Usa-me. 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 Tem alguém me ouvindo aqui? Deus vai te usar. Deus vai te tomar com muita autoridade. E sabedoria nessa geração. O Zaqueu é pequeno. Mas ele entende que quem define as pessoas. São exatamente a inteligência que as pessoas têm. Não é o gênero. Se é homem. Se é mulher. É a inteligência. É a estratégia. É a habilidade de funcionar na hora da pressão. É como você se comporta. Não como quando tudo dá certo. Mas exatamente. Quando tudo está dando errado. Quando as coisas não estão funcionando. O Zaqueu parou e pensou no seguinte. Se eu continuar aqui embaixo. Eu sou pequeno. E a multidão. Ela é muito grande. A multidão vai me limitar. Eu vou retornar para minha casa. Sem ver os meus objetivos alcançados. Ninguém é rico à toa. Só de prestar atenção nas atitudes do Zaqueu. Já está para entender porque ele era rico naquela sociedade. Porque ele era um homem rico em uma colônia. Eu não estou dizendo em um país de terceiro mundo. Eu estou dizendo em uma colônia romana. Por que ele era rico? Por que ele era inteligente? Porque ele não conhecia plano B para o seu objetivo. O seu objetivo era esse. É esse e é esse. Vim para ver Jesus e vou ver. Ponto final. Eu vim para ver Jesus e a multidão não vai impedir. Está declarado. Eu vim para ver Jesus e não tem demônio nenhum que vai fazer eu voltar para casa sem vê-lo. Eu vim para ver Jesus e não tem bully. Porque imagina os bully e as piadinhas. E aí Nanico? É hoje, aí perdeu. E aí é não, perdeu. Ele não tem bully, não tem crítica, não tem nada. Ele pensou no seguinte. Essa geografia do chão me limita. Mas se eu procurar uma geografia privilegiada. Eu vou ver Jesus. E ninguém vai me limitar. Tudo vai depender da geografia que você está. Exatamente. Até as suas finanças dependem da geografia. Se você continua na classe pobre, tudo vai ser difícil. Se você sobe para a classe média, melhora um pouco. Se sobe para a classe mais alta, os problemas da classe baixa não chegam lá em cima. Vai depender da geografia. Se você é alguém que está entre os analfabetos, lógico, vai ter um padrão de vida. Saindo dessa geografia e estando entre os intelectuais, vai ter outro padrão. Se você só entra, anda entre os crentes que não ora, que não jejua, que não consagra. Que nem sabe se é crente. Que fica em cima do muro. Você vai ter um padrão de vida espiritual. Mas se você anda com um crente. Que já colocou os dois pés na rocha. Que tem um cântico na boca. Se você anda com um crente. Que quando a luta vem, ele diz. Se eu me mostrar frouxo no dia da angústia. Minha força será pequena. Então não vou baixar a cabeça. Eu vou para a luta. Ninguém vai te parar. Se você andar com um crente. Que ele vive dizendo. No mundo tereis aflições sim. Mas eu tenho que ser animado. No mundo vai ter aflição. Mas eu vou dar a maior glória que eu trouxe. No mundo eu terei aflições. Mas eu vou sonhar e realizar sonhos. Eu vim trazer uma palavra profética. Você que estava na geografia de baixo. Deus está te convidando para a geografia de cima. Permita eu te liberar esse decreto. Aquilo que te limitava. Não vai te limitar mais. Aquilo que te prendia. Não vai te prender mais. Aquilo que te bloqueava. Não vai te bloquear mais. Os derrotados. Façam silêncio. Os vencedores. Erguem as mãos. Erguem a voz. Recebem. Eu quero que você escute. É sobre geografia. É sobre aonde você se posiciona. Às vezes eu estou pregando para pessoas aqui que já gostam da geografia do problema. Aonde entra tem problema. Aonde tem problema sente o cheiro. É para lá que vai. Aonde tem gente problemática lá se envolve. Nessa geografia as coisas não funcionam. Até Deus quando ele decide fazer algo grande na sua vida. Ele costuma te mudar de geografia. Você quer ver um exemplo? Lembra de Abraão? Deus olhou para Abraão e disse. Essa geografia que você está filho. Você só casou. Nem filho você gera. Nessa geografia você não consegue ser pai. Nessa geografia você não prospera. Nessa geografia tem gente que não pode viver o que eu tenho para você viver. Nessa geografia você não cresce. Nessa geografia você não é abençoado. Nessa geografia eu não cumpro promessas. Então sai daí porque eu vou te engrandecer. Sai daí porque eu vou te honrar. Sai daí porque eu te darei um nome muito grande. Eu estou debaixo de autoridade de Deus para liberar um decreto. Toda geografia que estava te limitando não vai te limitar mais. É o último ano que você vai morar nesse ambiente onde você não cresce e não prospera. Alguém está recebendo. É o último ano que você vai trabalhar nessa empresa onde te consome mas não te prospera. É o último ano que você vai andar de cabeça baixa. Deus vai te arrancar de lá pela raiz. Levanta o teu dedo. Levanta o teu dedo. E aponta pra alguém e diga Deus vai mudar a tua geografia. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. O primeiro que me ouve acredita. Já pega, pega. Ele estava em uma geografia que não lhe possibilitava. Agora permita eu te mostrar a inteligência do Zaqueu. E eu me encerro dentro de alguns minutos. Dentro de 20 minutos eu vou concluir essa mensagem. Primeiro a inteligência do Zaqueu. A inteligência do Zaqueu. Qual é pastor? É que o Zaqueu. Ele entende literalmente. Que na vida nós alcançamos os nossos objetivos. Quando nós mudamos nós mesmos. Não é sobre mudar as pessoas. Talvez é por isso. Que você nunca consegue ser feliz na vida sentimental. Nunca. Nunca. Talvez você já teve 10 relacionamentos. Os 10 te deixaram. E você já está atrás do 11. Que já vai te deixar também. Porque será que o problema está em quem foi embora ou está em você? Porque às vezes você quer mudar as pessoas. É por isso que você não consegue congregar em igreja nenhuma. Porque você já chega na igreja. Já fica assim com aquela carinha de bonzinho. Quando passa alguns meses. Já quer mudar toda a igreja. Não pastor. Pastor. Pastor Diego Pacola. Não pode pregar assim não pastor. Não pode dirigir o culto assim não. Esses hinos também não podem tocar não. Olha esse cabelo também não pode ficar assim não. Mas você nunca fala essa língua também não pode ficar assim. Você chega no ambiente. E você acha que você tem que mudar tudo. Você quer mudar pessoas a todo custo. Por isso você não tem nem amigos. Tão triste. Às vezes eu fico pensando nas pessoas que não tem amizade. Eu pergunto como consegue. Em um planeta com cerca de 8 bilhões de habitantes. Você não encontra um que tem coragem de ser o seu amigo. De ser sua amiga. Quão triste é essa vida. Você tem 8 bilhões de escolhas. Você pode fazer amizades. Lá vão ter só em São Paulo. Você está em um ambiente. Onde tem mais de 40 milhões de pessoas. Você não encontra uma para amar. Uma para ser amiga. Não encontra uma para ir com você nem no shopping. Por que você não está encontrando? Talvez você está com a filosofia contrária. A do Zaqueu. O Zaqueu quando viu a multidão. Ele não pediu abra alas. Para que eu entre. Para que eu entre. Abra alas. Sai da minha frente. Não. O Zaqueu não ficou pensando em mudar aquela multidão. Você já pensou a cabeça de alguém. Que quer mudar uma igreja inteira. O que é mais fácil mudar uma igreja inteira. Ou mudar a si próprio. É mais fácil mudar a si próprio. O que seria mais fácil para o Zaqueu. Seria mais fácil ele fazer o que. Mudar toda a multidão. Mudificar os 12. Dizer para os 12. Fiquem atrás de Jesus. E aqueles 70. Abra uma ala para me passar. E os 5 mil homens. Fora as mulheres e as crianças. Saia da minha frente. Eu quero chegar. Ele entendeu. Isso não funciona. Eu quero que você entenda uma coisa. Você não é responsável. Pelo que pensam sobre você. Para de querer mudar o conceito das pessoas. A visão das pessoas. Ah um dia alguém me procurou e disse. Pastor. O senhor grita muito. Quando o senhor prego. Eu disse. Eu não tenho nada a ver com o que você acha sobre mim. Se acha que eu estou gritando muito. Ouça outro que grita menos. Ouça alguém que não grita. Eu não tenho que mudar. Para atender as suas expectativas. E o que você pensa sobre mim. Não é problema meu. É problema exclusivamente seu. Para de querer mudar as pessoas. Para de ficar preocupado com o que estão pensando sobre você. Ou com o que estão dizendo. Faça igual o Zaqueu. Eu não vou mudar a multidão. Eu também não vou mudar Jesus. Eu poderia gritar Jesus. Saia de onde está e venha me ver. Não. Eu não vou mudar Jesus. Eu vou mudar a minha geografia. Eu vou sair do chão. Eu vou chegar a lugar mais alto. Eu vou subir nesse pé desse incômodo. Eu vou ficar mais alto que a multidão. Eu tenho o compromisso. De mudar a minha vida. Essa cruzada. Essa cruzada. É a cruzada onde Deus está te convidando. Para você tomar a decisão. Que hoje não passa. Você vai saber que não é sobre mudar o teu marido. Não é sobre mudar a tua esposa. Não é sobre mudar o teu pai. Não é sobre mudar a tua mãe. Não é sobre mudar o teu pastor. Não é sobre mudar o apóstolo. A mudança tem que acontecer em você. Em você. Só quem quer viver uma mudança. Levanta as tuas mãos agora. Recebe graça de Deus agora. Recebe graça de Deus agora. Eu convido só os adoradores. Que fecham os teus olhos agora. Erga as tuas mãos e abre a boca. Vai ter mudança, viu? Vai ter mudança, viu? As pessoas não vão te reconhecer mais, viu? Vão procurar. Cadê a mulher fofoqueira? Ela mudou. Cadê a mulher problemática? Ela mudou. Cadê o obreiro gelado? Ele mudou. Cadê o obreiro fraco? Ele mudou. O primeiro que deu maior glória vai receber agora. Vai! Pega na mão de alguém que está ao teu lado. Balança a mão desse crente. Olha no olho dele e diga. Toda mudança já começa por você hoje. Alabará, checandará, amai. Elecandrior e avasiata. Vai ter mudança. Vai ter mudança. E pra quem está recebendo a palavra. Os seus resultados serão diferentes. Pra quem está recebendo a palavra. Quem te viu e quem te vê. Vai ver a te ver. O Zaqueu está no lugar alto. Ele mudou a geografia dele. Permita-me te dar um conselho no ano da pandemia. Por que você não muda a sua geografia? Pastor, qual a geografia profissional? Por que você não sai do meio daqueles profissionais? Que faz só o que se pede. Mediano. E se torna um profissional. Que é uma referência. Naquilo que faz. Por que você não assume hoje a decisão do seguinte? Eu vou ser. E vou ter. O melhor salão de cabeleireiro do bairro. O melhor. Eu decidi. Pastor, o que é isso? Eu vou procurar um nível mais alto. Eu vou subir no pé de Figueira. Eu não posso estar no mesmo nível da multidão. Se eu quero fazer a diferença. Eu não posso continuar no chão. Eu tenho que sair. Quando o Zaqueu está. Lá em cima no pé de Figueira. Após o Valdivino. Ele percebeu que a multidão não era tão grande quanto parecia. Ele percebeu que ele estava muito mais alto. E privilegiado que a multidão. A multidão enxergava Jesus. Na horizontal. E o Zaqueu. Quando ele chegou lá em cima. Ele olhava para baixo. E ele enxergava Jesus. Na vertical. Ele olhava de cima para baixo. E ele via Jesus. E Jesus viu ele. Você sabe de onde vem os nossos maiores problemas? É o nosso posicionamento geográfico. Você quer ver um exemplo? Às vezes um homem chega próximo de uma caminhoneta. Quando ele chega perto. Ele vê um carro enorme. Enorme. Às vezes você procura uma casa. Quando você olha uma casa que tem três quartos. Três banheiros. Tem uma piscina. Tem tudo. Você diz. Essa casa é enorme. É muito grande. Você olha para a cidade de Hortolândia. Ou seja, a cidade é grande. Campinas nem se fala. Lógico. Campinas é uma cidade poderosa. O PIB de Campinas. É maior que o PIB de vários estados dessa federação. É um PIB grande. Poderoso. Referência. A população também é maior que alguns estados dessa federação. E essa região. Uma região muito rica. Aqui tem tudo. Tem empresas. Tem shopping. Tem bairro nobre. Tem um aeroporto muito movimentado nessa região. Que atende toda a demanda da região. Então é uma região poderosa. Quando você olha, você diz Campinas é muito grande. Você quer descobrir o quanto Campinas não é grande? Simples. Entra em um avião. E sobe. Quando você atingir a altitude de cruzeiro. Você vai olhar para Campinas e dizer, nossa, tão pequeno. Aquela casa grandona, quando você procurar lá de cima, você nem enxerga. Os carros, você vai dizer, que pequenininho. Que pequenininho. Aqueles negocinhos passando em ruazinhas, parecendo um negócio de brinquedo. A cidade mudou? Não. Você mudou a sua geografia. Você está olhando a cidade de cima para baixo. As pessoas chegam em um nível que você nem vê, nem reconhece. Se eu estiver dentro de um avião, posso passar por cima do senhor que eu não vou vê-lo. Cadê o apóstolo? Meu Deus, ele é o grandão do rádio. Ele é o grandão quando eu olho na horizontal. Quando eu olho na vertical, não dá nem para ver. Desaparece. Samuel Procópio sumiu. Ninguém vê nada. Tudo fica pequeno. Vai depender da sua geografia. Então, quando você está em uma geografia privilegiada. E inteligente. As coisas vão perdendo a grandeza que você dá. Eu quero te mostrar que Jesus fez isso conosco. Quando Jesus nos salvou. Colocou o nosso nome no livro da vida. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele não derramou o sangue na cruz do Calvário. Para que você ficasse admirando as coisas da terra. E dizendo, é grande. Não. Jesus não derramou o sangue na cruz do Calvário. E te exaltou em um nível. Em um nível de te colocar nas regiões celestes. Para você ficar olhando as casas da terra. E dizendo, é casarão. Deixa eu te contar algo. Quem se assusta com as coisas da terra. Dá medo até de ter infarto no céu. Porque lá é perigoso se infartar. Você se assusta com uma casa. Se assusta com a marca de carro. Você fica todo prepotente com um relógio. Um celular muda a sua cabeça. Já imaginou pisando em ruas de ouro? Já imaginou vendo muros de jaspis? Não. Com essa cabeça pequena você não consegue nem imaginar isso. Porque você está com a mente pequena. Mente terrena. Olha o que a Bíblia diz em Efésios. Capítulo de número 2 e o verso 6. Quando Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando Jesus nos ressuscitou com Ele. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E Ele foi sepultado. Isso aqui não se entende com os ouvidos. E nem com o intelecto humano. Isso aqui só se recebe no Espírito. E quem entende é só o homem espiritual. Que quando Jesus morreu. Eu morri. Nós morremos. Quando Jesus foi sepultado. Nós fomos sepultados. Mas quando Ele ressuscitou. Nós ressuscitamos também. Mas você tem que entender que quando Ele subiu. E se assentou a destra do Pai. Nós subimos também. E nos assentamos lá. Você tem que reconhecer a sua geografia. Para de ficar olhando o problema na horizontal. Olha na vertical. Quando os fofoqueiros te perturbarem. Diga. Eu estou em um local tão alto. Que eu não estou conseguindo ouvir o barulho dessa fofoca. Quando a crise chegar. Diga. Eu estou em um posicionamento tão alto. Que eu não estou ouvindo o barulho dessa crise. Aonde eu estou. É mais alto. Aonde eu estou. É mais poderoso. Ai, ai, ai. Eu tenho que liberar o decreto de Deus. Eu tenho que liberar o decreto de Deus. Você está nas regiões celestes. Você está nos lugares altos. Aonde não tem crise financeira. Aonde não é o real que manda. Aonde não é o dólar que manda. Aonde quem manda. É a provisão. A promoção. Do todo poderoso. Você está nas regiões celestes. Aonde a guerra. Aonde a guerra não é com armas. Aonde a guerra é espiritual. É espiritual. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Deus. Receba em nome de Deus. Aonde houver um grande adorando. Comece a receber visão. De Deus agora. Visão de Deus agora. Visão. Visão. Visão de Deus. Mantenha sua mão levantada por um minuto. Eu quero que você olhe a crise que você está atravessando. De cima para baixo. Se veja lá na sala do trono de Deus. Olhando a crise aqui embaixo. Bastou como de cima para baixo. Olhe o problema de cima para baixo. Olhe as dívidas de cima para baixo. Porque já está declarado. Esse ano todas as dívidas serão pagas. Todos os problemas serão resolvidos. As enfermidades serão curadas. O Covid não te parou. E não vai te parar. Só os vencedores. Ergam as tuas mãos. E adoram. Aaaaaaah! escute isso escute isso no dia que você se posicionar como quem está nas regiões celestes você nunca mais vai idolatrar homens você nunca mais vai idolatrar mulheres você nunca mais vai idolatrar empresas você nunca mais vai se curvar diante do dinheiro o dinheiro é tão grande que uma nota de 200 reais basta você subir um pouco que você já não consegue vê-la de tão insignificante que essas coisas são o dia que você estiver nas regiões celestes entendendo é aqui que eu estou você vai dizer literalmente sem arrogância mas com verdade o que vem de baixo não me atinge não me toca não me toca ei você não está ouvindo o que estão falando de você aonde eu estou não dá pra ouvir não dá pra ouvir não chega você vai estar nos lugares altos agora preste atenção e eu finalizo agora quando você está no lugar alto você tem que entender que no lugar alto nem concorrência existe você sabe o que eu fico imaginando apóstolo tinha um monte de gente empurrando o outro pra ver Jesus lá embaixo mas não tinha ninguém brigando com o Zaqueu pra ficar em cima da figueira sozinho sozinho vou melhorar eu vou melhorar posso abrir a sua mente pra você entender algumas coisas você já reparou que a maioria das disputas só tem nos lugares mais baixos eu vou mostrar a realidade que o Brasil está vivendo hoje hoje anuncia uma vaga de emprego pra ganhar mil e duzentos reais vai uma multidão que toma o quarteirão toma o quarteirão anuncia uma vaga que é pra ganhar dez mil reais você vai contando no dedo as pessoas quase ninguém está preparado pra ganhar dez mil reais a maioria não estudaram o suficiente não se especializaram o suficiente não pensaram o suficiente Zaqueu viu uma briga muito grande das pessoas lá embaixo mas quando o Zaqueu viu o pé de cicômoro diz ninguém está brigando pra subir lá ninguém está ligando ao pé de cicômoro sozinho e de lá a visão é maior ei há uma briga tão grande quando você vai em ambientes onde as pessoas não se qualificam muito você vê que todo mundo quer pegar o microfone todo mundo quer cantar todo mundo quer isso todo mundo quer aquilo todo mundo quanto se anuncia um exemplo no Brasil que tem uma vaga e o salário é acima de trinta salários mínimos nem fila tem pelo contrário o empresário fica apelando e chamando as pessoas chamando 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 porque quanto mais alto você está menor a concorrência aponta pra alguém e diga você já está sendo convidado pra subir é é quem pegou quem pegou quem pegou quem pegou agora escuta pastor porque o lugar alto não tem concorrência simples porque ninguém queria subir naquele pé de cicômoro talvez se fosse um pé de manga pastor Alexandre estava um monte de gente subindo se dissesse assim olha é um pé de abacate todo mundo queria mas cicômoro brava que tinha espinhos ninguém queria se machucar não do fora pra subir aí se machuca pra subir aí tem preço porque quase ninguém quer ganhar os salários altos do Brasil lógico você não quer trocar os joguinhos de celular pela faculdade ah você não quer trocar o finalzinho de semana que você fica na farra pra ficar lendo livro lógico você não quer isso ah por que ninguém porque a maioria dos nossos pregadores não querem pregar bem lógico eles não querem sair de Free Fire eles não querem sair de videogame eles não querem sair de série de Netflix pra virar a noite inteira lendo livros e estudando a madrugada inteira com os joelhos no chão por que? por que você encontra poucos músicos preparados na igreja por que poucos querem virar a madrugada tocando tocando e lendo partitura e estudando mais e treinando mais e também poucos querem sabe o que é que Deus está dizendo? eu quero você aonde tem poucos eu quero você em um nível mais alto eu vim trazer uma palavra profética eu vim trazer uma palavra profética avisa pra quem quer ficar embaixo que você já colocou o pé na figueira vai subir avisa avisa pra quem quer ficar pra trás que você já se matriculou na faculdade avisa pra quem quer ficar pra trás que esse ano você vai fazer mais um curso avisa pra quem quer ficar pra trás que você vai estudar teologia vai orar mais vai jejuar mais eu tenho que liberar o decreto se esses demônios não saírem da tua frente eles serão atropelados mas em 2021 só pra quem trouxe maior glória ninguém te segura ninguém te para ninguém te limita olha os lugares altos estão te esperando só quem vai pagar o preço pra chegar lá em cima erga a mão direita erga a mão esquerda abre a boca abre a boca pega na mão do guerreiro que está do teu lado a tua esquerda e a tua direita e diga pra ele se o Zaqueu chegou no topo você também vai chegar Deus vai te colocar no pódio Deus vai se esforce se esforce se esforce se esforce ele está de olho em você ai 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 eu tenho que profetizar eu tenho que profetizar os melhores cargos dessa cidade estão te esperando as melhores vagas são para os teus filhos esse é o ano da honra esse é o ano da conquista eu convido os derrotados façam silêncio e os vencedores erguem a voz erguem as mãos o Zaqueu entendeu eu posso ser ferido mas eu vou para o lugar alto os espinhos podem me machucar mas eu vou para o lugar alto escute isso você será muito abençoado esse ano alguém levantou a mão porque já entendeu você vai prosperar como nunca antes ainda esse ano você vai comer o melhor dessa terra esse ano só vai depender das suas atitudes não tenha medo de chegar ao lugar alto deixa eu te explicar a última coisa porque eu já vou orar por você lembra de uma coisa tem três coisas que muita gente não estão preparadas muitas pessoas não estão preparadas para ver você tomando posse três coisas primeira coisa as pessoas não estão prontas para ver o seu nome se tornando uma referência e tem gente aqui que esse ano vai ser a referência do maior construtor dessa cidade tem gente que esse ano vai se tornar referência como o maior empresário no seu segmento nessa cidade tem gente que esse ano obreiros aqui não está vai ser o maior ganhador de almas de almas talvez você vai ter que fazer até uma academia para fortalecer os braços de tanta gente que você vai emergir batiza batiza haja braço haja força mas é para você mesmo e tem gente que não suporta ver a fama dos outros tem pessoas que já diz de hipocrisia e cheio de mentirinha porque quando você vai no perfil dele de instagram e de facebook só curte famoso só ouve hinos cantados por famosos só cheio de hipocrisia pastor ninguém dá oportunidade para os pequenos nem você passa o dia inteiro ouvindo só os hinos dos cantores famosos e não ouve ninguém que é pequeno posso te contar algo as pessoas não suportam a fama quando descobrirem que você é famosa como a melhor mãe dessa família a número um pastor e semanha muita coisa foi a única coisa que maria foi ela ficou famosa só por isso não é à toa que tem mulher aqui que tem o nome de maria quem tem o nome de maria aí cadê olha quantas marias tem aqui aí eu pergunto quem foi maria construiu o que maria fez o que realizou o que nada ganhou quantas guerras nenhuma quem é que maria foi a mãe do maior homem que essa humanidade já pôde conhecer talvez você vai ser famosa como a mãe do maior médico dessa geração o maior pregador foi o seu ventre que gerou e o mundo vai conhecer o homem mais influente Deus fez ser gerado no teu ventre abençoe o teu ventre abençoe o teu útero abençoe os teus filhos porque os teus filhos são flechas eles vão chegar mais longe do que você mais longe do que nós só quem é pai e a mãe dá o maior glória e toma posse pra tua família as pessoas não perdoam a fama Diego Pacola quando você se tornar conhecido por aquilo que está fazendo vai ter gente que vai te odiar ah não agora ele é famosinho agora ele tá grandinho as piadinhas ele já foi mais humilde o que tem a ver fama anonimato com humildade tem um monte de gente soberba que não é conhecida em lugar nenhum tem um monte de gente soberba que nem seguidores tem tem um monte de gente soberba que é mal vestida não tem casa pra morar não tem nada isso tem nada a ver as pessoas também não perdoam o que pastor elas não perdoam riquezas tem gente que vai ficar irado quando vê o templo que a Deus é paz vai construir e sabe de uma coisa posso vai ter gente dizendo eu vou sair dessa igreja ficou muito rica agora tudo é de luxo agora tudo é top as pessoas não perdoam riquezas é só você prestar atenção como que as pessoas falam daquele tio rico que tem na família aquela prima rica que tem na família todo mundo quis ser pobre mas ela decidiu eu vou subir na figueira vou subir eu vou me ferir eu vou dormir tarde vou acordar cedo vou pagar o preço vou economizar eu vou investir aí hoje todo mundo fala mal dela ela é riquinha ela só pensa nela só ela tem dinheiro seu pai nunca quis dinheiro sua mãe nunca quis você também não quer as pessoas não perdoam a sua prosperidade as pessoas também não perdoam o teu poder quando você é poderoso quando você tem o poder de gerar emprego de tirar empregos quando você tem uma assinatura poderosa na empresa o poder de contratar o poder de despedir isso incomoda quando você tem o poder de ser um vereador na cidade de ser um prefeito uma vice-prefeita de ser um secretário tem gente que não suporta mas vou liberar o decreto e eu vou liberar só pra quem trouxe glória eu sei que você vai dar um glória que vai abalar a Hortolândia hoje ninguém vai impedir a honra que Deus tem pra tua vida ninguém vai impedir a abundância a prosperidade a santidade a intimidade ela está vindo se tem duas pessoas pra receber eu sou o primeiro quem é o segundo joga a mão pega glorifica mais glorifica mais glorifica mais é um minuto glorificando é um minuto glorificando é um minuto glorificando fica de pé onde você está eu quero que você pega na mão desse crente pentecostal porque Deus vai mudar a tua geografia Deus vai te levar ao lugar de honra alamaraço e macaco chega de ser humilhado nesse quintal onde ninguém prospera chega de ser humilhado nessa empresa que não paga ninguém bem e ainda dá calote nos funcionários chega de ser humilhado nesse endereço aonde ninguém cresce segure firme a mão desse guerreiro é a última vez que você vai ver ele desse jeito é a última vez que você vai ver ela desse jeito de hoje não passa grandes resultados serão alcançados você está dizendo pastor faltam três meses pra acabar o ano e não dá mais tempo eu estou falando sobre um Deus eu estou falando sobre um Cristo sabe o que ele fez o único Cristo o único que salva que liberta que transforma e os vencedores que sentem a glória dele manifeste me dá um sinal quem sente a glória dele nessa casa eu estou falando sobre um Cristo que ele precisou só de um dia pra salvar a humanidade ele não precisou de um mês ele precisou só de um dia pra perdoar todos os pecados escrever o teu nome no livro da vida ele precisou de um único dia pra colocar satanás no lugar dele tem três meses é o suficiente pra Deus te arrancar de baixo e colocar em cima arrancar do norte e colocar no sul arrancar da vergonha e colocar na honra com a mão levantada com a mão levantada olhe pra essa pessoa do teu lado e diga pode dar glória é a última vez que eu te vejo desse jeito é a última é a última quem pode dar glória quem pode quem pode quem pode tem glória tem glória tem glória direcione a mão pra tua casa a honra de Deus vai chegar na tua casa o livramento de Deus vai chegar na tua casa na tua família ninguém toca e o casamento não acaba quem está preso vai ser livre quem estava perdido vai ser encontrado é o ano da vitória quem crê é o maior grito de aleluia só quem crê na vitória tira o pé do chão e dá glória a vitória Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu te contar algo. Eu quero que você leve, pelo menos, se você não guardou muito do que eu preguei, leva pelo menos isso. Honre a palavra que você falou pra você mesmo. Porque às vezes, as pessoas têm a cultura da mentira. Você sabe quem é o maior mentiroso? Aquele que mente pra si próprio. Quantas vezes você mentiu dizendo, vou pra academia, foi? Vou fazer caminhada, foi? Vou me cuidar, se cuidou? Vou parar de tomar Coca-Cola. Tá mamando na Coca agora. Vou fazer um curso, está fazendo? O dia que você tiver vergonha de mentir pra você mesmo. Escute isso. O dia que você tiver vergonha de mentir pra você mesmo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Preste atenção. O dia que você parar de mentir pra você mesmo. Até as dívidas vão acabar. Porque tem gente que se endivida pra viver de mentira. Se endivida comprando bolsa falsa, relógio falso, tudo falso. E até ele já ficou falso. Você não precisa disso. Deixa eu liberar algo sobre a sua vida. Eu quero que você guarde. Você sabe de onde vem as dívidas? Exatamente da cultura de não honrar a palavra. Pastor, o que é uma dívida? É quando você me diz. Segunda-feira eu pago. Eu acredito na sua palavra. E você não paga a segunda. Porque você não honra o que você fala. E às vezes você não honra nem o que você fala e nem o que você escreve. Você fez uma assinatura, assinou o documento e não honrou. Por isso todas as pessoas endividadas são pessoas problemáticas. Você não veio pra ouvir isso, mas vai ouvir. Se você é um endividado desse, é um problemático. Pastor, como que eu resolvo o problema? Fale só a verdade pra você mesmo. Quando você der uma palavra, diga, eu vou. Eu vou. E quando você não for vir, avisa. De todas as vezes que o Senhor me chamou, só teve uma vez que eu não pude vir. E eu liguei pro Senhor e avisei, eu não vou poder ir. E expliquei que eu não poderia vir. Porque eu tenho que honrar a minha palavra. Às vezes é por isso que você não tem saúde. Você não honra o que você fala pra você mesmo. Isso tem que ser honrado. Obrigado. 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 Obrigado.